Oi amigas, tudo bom com vocês? Espero que esteja. No vídeo de hoje eu decidi gravar esse vídeo propositalmente nesse dia porque eu senti que eu precisava de vir aqui e conversar com vocês e esclarecer algumas coisas também. O vídeo de hoje vai ser basicamente essa conversa. Eu não sou muito de sentar aqui e conversar com vocês, mas eu precisava gravar esse vídeo e eu precisava de conversar com vocês. Como eu sei que o meu público é muitas mulheres, 99%, 98% do meu público são mulheres de aproximadamente 18 a 24 anos. Mas eu vou colocar uma média aqui de 15 a 24 anos que muita pessoa também me acompanha lá no Instagram que tem essa faixa etária de idade. Esse é um vídeo proposital, principalmente o porquê dessa data. E aí eu decidi vir aqui e conversar com vocês sobre relacionamento e esclarecer pra vocês de uma vez por todas algumas coisas que precisavam ficar claras, principalmente pra vocês aqui que não me acompanham diretamente lá no Instagram ou que acompanham e não vi. Eu vim a público um tempo atrás falando que eu havia terminado o meu relacionamento da qual eu estava desde dezembro. Eu não sei quantos meses que tem, acho que um ou dois, um mês e meio que eu terminei com essa pessoa. E aí eu tô vindo a público falar aqui também pra vocês. Terminei sim o relacionamento que eu estava. É isso. Não tem motivo. A minha parte, principalmente, foi debaixo da direção de Deus. Porque não era um relacionamento que estava sendo saudável pra mim. Pra pessoa, eu já não sei. A minha intenção desse vídeo não é expor ninguém. Não tem porquê eu falar da outra pessoa. Não seja como eu. E eu coloquei essa pessoa como o centro da minha vida. Como se eu precisasse dessa pessoa na minha vida. Não é legal você depender de uma pessoa. Não é legal você trocar as ordens das coisas. Porque quando eu entrei nesse relacionamento, eu estava numa fase muito boa com Deus. Deus era o centro da minha vida. Teve uma fase que eu fiquei boa com Deus. Foi essa. Gente, eu vivi coisas assim. Nossa, vocês não estão entendendo. E aí quando eu troquei as posições, eu tirei Jesus que estava no centro e coloquei uma pessoa. E aí a minha vida toda se baseou nessa pessoa. Vocês conseguem entender que quando a gente tira Jesus do lugar onde ele deve estar. Do altar onde ele deve estar, colocamos outra pessoa. Esse altar, ele é um altar onde você coloca um ídolo ali. Tá tirando Jesus do centro e colocando outra coisa, outra pessoa. Você está idolatrando essa pessoa. É, desculpa aí eu falar, mas tô falando. Sempre estive em um relacionamento. Comecei a namorar muito cedo. Tipo, muito cedo mesmo. Então eu nunca tive uma fase da qual eu fiquei solteira. A dependência de estar em um relacionamento me fez entrar em umas furadas que nem vocês imaginam. A gente acha que a gente precisa de uma pessoa pra me sentir bem. Sabe aquele vazio de que tipo, nossa, não tem uma figura masculina. E aí quando você começa a namorar, você meio que encontra essa figura masculina nessa pessoa. E acha que tipo, nossa, os meus problemas foram todos resolvidos. E uau, a pessoa chegou, sabe? Então, foi essa a minha sensação. Mesmo que seja inconsciente. Hoje em dia, eu posso olhar pra situação e ver claramente, sabe? Ter uma visão sobre isso. E em todos os meus relacionamentos, todos os garotos que eu me envolvi, eu senti isso. É muito, muito difícil você parar assim. Se autoanalisar e ver que, meu, sério, que eu entrei por causa disso. Ai, por causa que eu não tive um pai. E aí eu enxergo os meus namorados como se eles tivessem a sua obrigação de cuidar de mim. Nunca me abandonar. Sabe aquele trauma de abandona que você tem? Ai, eu não tive pai. E aí, fazer de tudo pra ela ficar comigo. Então, foi isso. Você tira Jesus do centro. E a partir do momento que você tira Jesus do trono, do altar, onde ele deve estar, tudo, tudo sai do lugar. Por muitas vezes você sabe. Você sabe onde você tá se metendo. A minha vida me falou um dia. Mais que você não queira ver, as pessoas, elas dão sinais. Foque nos sinais. Dependente de qualquer coisa, qualquer sinal que você vê, tá saindo do controle. Foque nesse sinal. A pessoa pode ser maravilhosa, pode ser assim, nossa, um amor de pessoa, mas foque nesse sinal. E outra coisa também que eu aprendi ao longo dessas quebradas na minha fuça, é que gente, o que é de Deus não traz dúvida. Você tem dúvida, não é de Deus. E o que é de Deus te aproxima dele, não te afasta. O que é de Deus vai unir os propósitos e vão se encaixar. O que não é, ele vai colocar contenda entre vocês. Você não vai ter paz nesse relacionamento. Você tá num relacionamento da qual só briga, não tem um pingo de paz. Logicamente, relacionamento não é tudo perfeito. Mas, gente, só briga e você não sente paz estar com aquela pessoa, não é de Deus. Sai fora. Sentimento confuso não é de Deus. O que é de Deus te traz certeza. Como eu falei pra vocês, eu não tive um pai presente. Eu cresci sem um pai. Tem essa questão da figura masculina, né? Que a gente procura muito aceitação masculina. A gente é muito complicado falar disso, não é de Deus. Porque eu nunca sei o que falar pra vocês, sabe? Porque eu nunca toquei nesse assunto com ninguém. Então, é a primeira vez que eu tô me abrindo assim pra alguém. Que no caso, 74 mil pessoas. Eu percebi que o vazio que eu tinha de um pai não era preenchido por um homem. Não vai ser preenchido por um homem. Até eu posso até me casar, ter o marido, ter filhos. Esse vazio não vai ser preenchido por um homem. Por mais que eu busque isso incansavelmente, não vai ser preenchido por um homem. Sabe do que que vai ser preenchido? Por Jesus. Jesus, ele vai encher esse vazio em mim. Porque o vazio é do tamanho dele. Então, não tem como um ser humano preencher esse vazio, entendeu? Não há como. E o meu conselho é isso. Você não tem que se relacionar com ninguém enquanto você não estiver pronta pra isso. Enquanto você não tiver certeza que tudo que a outra pessoa falou ou te traumatizou fosse curado, entendeu? E o que essa pessoa diz não pode ser decreto na sua vida. Você vai encontrar alguém... Gente, vai ser do nada. E não vai ter dúvida. Você não precisa de um namorado não, minha filha. Precisa de Jesus. Precisa de curar uma terapia. Vai fazer uma terapia pra curar esses traumas de vocês em vez de ficar procurando o homem. Gente, esse vídeo eu tô falando, mas serve todinho pra mim. Todinho. Então, não tem uma palavra aqui que eu não tô falando com vocês que eu não olhei pra um espelho e falei por mim. Falei pra mim, olhando no espelho pra mim. Teve uma frase que uma amiga minha me falou que é muito real. A gente fica nesse desespero tanto de arrumar alguém, de namorar alguém. Mas, gente, vocês já pararam pra pensar? A grande parte da nossa vida vai ser casada? Então, isso que a gente tá vivendo é uma fase única. A gente tem certeza. Não precisa de um desespero pra entrar num relacionamento. Porque a certeza que eu tenho, principalmente, é que o resultado da minha vida vai ser isso. Casada com filhos. Então, por que eu vou apressar isso? Por que eu vou me envolver com uma pessoa que não é pra mim? Só porque eu quero estar num relacionamento. A gente quer acelerar muitas coisas. Pular muitos processos. Aproveita essa fase. Vai cuidar de você. Vai se curar. Vai ler um livro. Vai fazer uma terapia. Uma academia, mulher. É, principalmente, se aprofundar em Jesus, sabe? Não só no que Jesus pode oferecer, que é o marido, não. Mas se aprofundir em conhecer ele, sabe? Tô falando pra vocês com meu coração aberto. Isso é o suficiente. Não tem noção do amor de Jesus por você. Pra que você vai procurar preencher esse vazio seu, se não com o amor de Jesus? Não adianta você procurar em outra pessoa que se encontre em Jesus. Quando for pra acontecer, vai acontecer. Mas você tem que estar pronta pra isso. Como que você vai envolver num relacionamento com uma pessoa que ela não te aproxima de Deus? Com uma pessoa que ela não ama Jesus acima de todas as coisas? Se ele não ama Jesus, você acha que ele vai amar você? Na Bíblia, em Efésios, se eu não me engano, 5, 20, 25, fala que os maridos, eles devem amar as suas esposas como Cristo ama a igreja. Gente, Jesus morreu pela igreja. Vocês conseguem entender isso? Foi acusado pela igreja. Sofreu até tentativa de homicídio por causa da igreja. E aí você quer namorar um cara que ele não pode sair de lá e vim te ver, moça? Nossa, isso foi muito pra mim. Vamos trocar o amor de Jesus por um amor de um cara que não faz o mínimo? A gente não tá preparado. A grande parte das mulheres que eu vejo, aí falam, ah, eu quero um relacionamento. Aí eu quero, não sei o quê. Você não tá preparada e tá querendo entrar num relacionamento. Por quê? Tá cheio de trauma, cheio de coisa pra tratar e quer entrar. Aí você acha que vai ser mil maravilhas? Não vai. Não vai. Só encara essa situação, esses traumas que você passou. Foque em Jesus, que Jesus cura, gente. Não tem amor mais lindo, mais puro do que de Jesus. E você ir procurando esse amor em outra pessoa não existe. Não existe amor que nem esse. É o único amor que vai suprir tudo que precisa ser suprido. É o único amor que vai curar aquilo que precisa ser curado. Mas você também tem que assumir a sua posição como mulher. E a gente tem uma mania muito feia de querer assumir o papel de uma mãe em um relacionamento. Você não é mãe dele. Outra coisa, você não é esposa dele. Se você é namorada, você é namorada. Você não é esposa dele. Para de se posicionar em um lugar que não é seu. Se não é mãe dele, se não é esposa dele, você é namorada. Eu vou mudar ele. Nossa, esse é o vídeo mais sincero que eu tô fazendo pra vocês. Eu não sei nem se eu vou postar isso. Eu sei que tem gente que precisa de ouvir. Sabe o que é surreal? É que nas áreas que você mais sofre, você mais leva pancada. É as áreas que Deus mais te usa. Será por que eu tô vindo aqui falar isso com vocês? Porque é tudo que eu falo pra mim no espelho, né filha? Tem dia que eu olho pra mim no espelho e falo, não, te posiciona. A gente tem que posicionar como uma mulher sábio. Como uma mulher que tem os seus princípios fixos. E gente, não vale a pena negociar princípio por um homem. Não vale a pena se envolver em um relacionamento. Só por querer isso. Só por não querer ficar sozinha. Não vale a pena. Você não precisa de um namorado. Precisa de Jesus. Você não encontra isso em ninguém. E às vezes é tudo aquilo que você precisa. O Senhor direcionou no meu coração pra falar disso com vocês. E é isso. Foi esclarecido pra vocês. Vale lembrar mais uma vez que eu não estou expondo a ninguém. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se uma pessoa for alcançada por esse vídeo, pra mim é o suficiente. Beijos. E eu espero que isso fique guardado no seu coração. E até o próximo vídeo.